O número de pessoas que morrem por Covid abaixo de 20 anos está em Queiroga. 99,99 alguma coisa, mas não é isso, Queiroga? Então por que vacina? O Ministério da Saúde anunciou que recomenda a imunização de adolescentes. Se teme justamente a aparição de novas variantes. Mas se você não vacinar jovens com o retorno das escolas, você não corre risco em auxiliar o vírus a se adaptar e criar novas variantes? Se a gente observar especificamente os Estados Unidos, a gente percebia que a taxa de internação de crianças aumentou significativamente com a variante Delta. Um estudo mostrou que a cada 1 milhão de doses de vacinas administradas em homens de 12 a 17 anos, a gente tem a prevenção de 5.700 casos de Covid, 215 hospitalizações e duas mortes ao longo de quatro meses. O número de casos de Covid vem aumentando nos adolescentes e que não estão vacinados. Por isso, já que a gente tem vacina segura, eficaz e aprovada nessa faixa etária, por que a gente não usa? Pra que a gente vai deixar os adolescentes suscetíveis à doença? Comparando com os adultos idosos, os adolescentes realmente têm o risco menor de ter Covid grave e morrer. Mas a gente não pode esquecer que a Covid deixa sequelas, incluindo nas pessoas assintomáticas. E tem ainda o benefício indireto de aumentar a cobertura vacinal e ajudar a diminuir a circulação do vírus. Será que é um negócio que estamos vendo em jogo no Brasil e no mundo? É um negócio que ninguém tem coragem de falar? Porque politicamente não é bom falar. Você pede voto, pede simpatia. Vão te chamar de negacionista, de terraplanista. Vivemos a hipocrisia. E quase o mundo todo vive na hipocrisia. O presidente é irresponsável. Ele é maluco. Ele é genocida. Apesar da tal da pandemia, que houve uma potencialização que pese as mortes, lamentamos todas as mortes, mas uma potencialização, uma politização da mesma enorme. É um merda. Quando ficaram em casa, eu apanhei pra caramba de vocês. Nossa senhora, hein? Qual o país não morreu, gente? Qual o país não morreu, gente? E o mais escroto desse cara é que ele fica falando responda, responda. A pessoa tá falando nós somos o terceiro país com mais mortes. Nós estamos lá em cima, em número de mortes, mesmo proporcionalmente à população. O que significa dizer que na lista de 200 países que existem no mundo, nós estamos lá em 180, 190. Não tem qualquer sensibilidade. Exatamente, Bolsonaro. Pois é, até com o mais virtuoso dos governos, a gente teria morte. Teve morte, sim, no mundo inteiro. Até nos países que melhor controlaram a pandemia, Vietnã, Nova Zelândia, etc. E mesmo assim foram muitas mortes. Mortes demais. Mas nem fodendo seria essa carnificina que espanta o mundo e que vai espantar os leitores dos livros de história. O presidente previu menos de 800 mortes. Lembra disso? Na hora de 800 pessoas, a previsão é não chegar a essa quantidade de óbvios no tocante ao coronavírus. E o sujeito que passou essa informação a ele? Dá nome aos bois! Tá bom, foi o Osmar Terra. Dia desse estava em cerimônia oficial ao lado do Queiroga. Esse ano morreram 780 pessoas no Brasil de H1N1. Provavelmente não vai morrer tanta gente de coronavírus. Ou vai morrer por aí. Um número um pouquinho mais, um pouquinho menos. Foi um pouquinho mais. Pois é, e chegamos às 600 mil mortes. O Brasil está entre os países no mundo que mais mortes registrou. Nos livros de história no futuro, quando o mundo contar a história da pandemia, tenho a certeza que nós vamos ter um lugar especial nesse capítulo. Esse é só um trecho de um episódio do Medo e Delírio em Brasília. Para escutar na íntegra, segue a gente no seu agregador de podcast favorito. Bora passar raiva? Bora, 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 bora!